Vou depositar aqui, ó. Sem doleta, com cupom PROFIT, vira 140 doleta, bora. Your payment has been successfully, guys. Você depositando usando o cupom PROFIT, você participa do sorteio de 15 mil reais em facas, hein? É só clicar no participar e preencher isso daqui, você já está participando. Vamos lá. O que o nós vai querer fazer aqui no Aprimorment? Eu quero uma faquinha com dó, irmão. Eu quero ganhar uma faca com um dólar. Isso é o que eu quero. Tá ligado? Tem aquele meme, né? Que eu quero e a realidade, né? Vamos ver se a realidade vai estar do nosso lado. 0.66 Puta que pariu! Tem que respeitar, papito! Chama no rei do Profit. Um dólar virou 140. É o cupom o quê? Profite! O cupom Profit te dá 40% de bônus. Deixa eu pegar a faquinha, velho. Deixa eu pegar a faquinha. Ih, essa faquinha específica não está disponível. Porém, tem uma Shadow Lory aqui que me interessa, viu? A Shadow Lory é da hora pra caralho. Agora, a gente já está naquela aberturinha para tentar algumas paradas mais difíceis, tá ligado? Mas vamos um pouquinho mais nas mais baratinhas. Vamos tentar essa navaja aqui, velho. Eu já vi várias navaja Blue Jam. Seria legal a gente ganhar uma navaja Blue Jam. Ah, mano, vou meter o louco. Foda-se. Foi. Tá bom. Só sei que a gente saiu no lucro. Só sei que a gente saiu no lucro. Aí, ó. Chama. 700 reais ela vale. A gente ganhou ela com 1 dólar. Só que a gente depositou 100 dólares, né? Mas mesmo assim foi lucro. Chama no Profit. Então, guys, cuponzinho Profit no CSGO.net dá 40% de bônus. Vamos dar uma olhada nessa faquinha que a gente ganhou lá dentro do jogo. Jumbali. É a faquinha de ouro. É a faquinha de ouro. Caralho, que faca pica, velho. Linda demais. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri